E aí pessoal, tudo bom? Começando o quinto dia, indo para mais algumas visitas. Hoje o planejamento é visitar duas fábricas. Dessas fábricas, nenhuma das duas eu ainda compro, mas eu já namoro ela há quase uns 3 anos. Eles insistiram muito para eu visitar elas e eu estou indo visitar a primeira fábrica. Daqui a pouco eu mostro para vocês se eles deixarem, como eu ainda não compro de lá, não tenho certeza absoluta se vai ser tranquilo eu fazer uma gravação como eu estou acostumado a fazer nas outras aí. Dê oi! 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 Daqui a pouco estamos chegando lá pessoal. Cheguei aqui na fábrica, estou dando uma passadinha aqui no showroom, estou vendo as maquininhas deles. Tem uma máquina aqui que me interessa muito, que eu estou trazendo uma semelhante na feira. As máquinas com a nova cabeça, com tecnologia I-1600 da Epson. Um espetáculo de cabeça. E a performance aqui também da máquina deles, que eles foram o primeiro no mundo a trazer essa cabeça. E eu sou o segundo nas máquinas UVs e o primeiro nas Ecosolventes. E o resultado delas é impressionante. O resultado da cabeça I-1600, ela é basicamente o mesmo resultado da cabeça I-3200 em velocidade e qualidade. Eu estava vendo só o nível de restrição que essa cabeça tem na hora de imprimir em quatro passadas para ver se o vermelho vai sair com uma cor densa. Aí eu estou preparando uns testes ali com eles para ver como é que fica o resultado em quatro passadas. Acho que a única diferença visível que pode ter entre a cabeça I-1600 e a I-3200 é exatamente essa questão da qualidade, da qualidade não, da densidade de cor em quatro passadas. Porque no resto é perfeito, gente. A precisão da I-1600 é tão boa, na verdade é um pouco superior à precisão da I-3200 porque ela só tem quatro canais. Então ela bate certinho a cor porque não precisa calibrar um canal colorido em relação ao outro, um canal da mesma cor. Então, por incrível que pareça, a qualidade ainda fica um pouco superior a I-3200. A velocidade é idêntica, a vida útil da cabeça também é idêntica. E só em quatro passadas que eu tenho que ver se a quantidade de tinta é o suficiente para fazer um vermelho bonito. Olha os testes de qualidade. Está com verniz, olha a cor vermelha. O resultado é sensacional. A cabeça é do mesmo tamanho da I-3200, por isso é a mesma velocidade. Essa máquina já está com três cabeças e com verniz. Se você olhar fisicamente, a cabeça I-1600 é idêntica à cabeça I-3200. Rapaz, é um espetáculo essa cabeça. Vai mudar completamente o mercado. O Brasil ainda não está preparado para isso, mas vai ficar porque eu estou trazendo ela com força. É, pessoal, aqueles não brincam de fabricar máquina UV, não. Eles são muito especializados em máquina UV de pequeno porte. Tudo isso aqui é máquina UV que está pronta para sair. Isso faz a gente pensar o quanto nós somos pequenos, né? Tudo isso aqui é máquina UV pronta para sair, para ir para o carregamento. Isso faz ver a dimensão, o quanto nós pequenos, como somos pequenos no Brasil em comparação a ele, né? Pessoal, eles fazem tudo aqui. Eles cortam as chapas na máquina laser, o alimentador automático. Depois eles levam para a dobradeira hidráulica, fazem a dobra. Eles fazem tudo aqui. Do início até o final. Cortar a chapa, dobrar, pintar até a parte final da montagem. Espetacular a fábrica também. Oi, pessoal, estou aqui na primeira etapa da linha de montagem. Eles começam por ali, vai vindo, até já chegar na parte mais montada com a eletrônica. Realmente, muito boa qualidade. O fuso central, com motor servo, com guia linear. É top. A guia de muito boa qualidade também que eles colocam aqui. Realmente, uma linha de montagem com muito cuidado. E eles fazem a dupla checagem. Um produz e o outro checa. Um produz e o outro checa. Muito bom. Eles estão de parabéns aqui nessa fábrica. Aqui é onde o pessoal já vem com a máquina montada. E vai começar a introduzir a carenagem das máquinas. Aí vai botando a carenagem das máquinas. E depois vai para teste. Muito bem organizadinho aqui. Muito bem mesmo. Só para vocês verem. Aqui é o outro pavimento da fábrica. Onde fabrica as máquinas de tamanho médio. Olha quanta máquina, gente. É a máquina a perder de vista, literalmente. É muita máquina. Esses aqui são miller de venda na China de máquina de pequeno porte. Muito top. É pessoal, chegou a tão esperada a hora do almoço. Eles me torceram para comer comida tradicional do norte da China. Que é diferente. Eu estou no sul. Quando eu entrei, que abriu a porta, eu senti o cheiro. A perna chegou até a bambiar. Vamos ver o que vai rolar. Acabou de chegar a sopinha chinesa de frango. Tem milho dentro. Tem cenoura. Está com uma cara ótima. É pessoal, hoje veio um peixinho super apimentado. Uma carne super apimentada. Uma carne de porco meio diferente aqui. E o sopão mágico. Esse é o almoço de hoje, pessoal. É pessoal, voltando aqui da fábrica. Estou aqui na terceira maior ponte chinesa. Aqui do lado tem o porto. Distrito industrial. Muito legal. Então, o dia está terminando. Amanhã é o dia de preparar para ir para Xangai. Onde vai ter a maior feira do mundo. Do nosso meio de impressora, de CNC. Já já vamos atualizando vocês aí, pessoal. Terminando aqui o quinto dia na China. Foi muito legal essa fábrica que eu fui visitar. Realmente uma produção fantástica. Muitas máquinas ou vez em série de pequeno e médio porte. Uma fábrica que está de parabéns. E amanhã vai ser sábado aqui na China. É o dia que eu pego o voo para Xangai. Para participar da maior feira do nosso segmento. E aí eu vou atualizando vocês aí das novidades. Tá bom? Um abraço. Um abraço.